E aí, gente boa! Como é que tá essa força aí? Estamos juntos, hein? Sala de prosa. O reverendo, cê viu a sustância? Ó, o verendo brutal, menino, elegância pura, pura. O reverendo Hernandes Dias Lopes, essa benção. Hoje nós vamos bater um papo aqui, mestre, sobre fake news. A palavra foi, diz que a palavra mais destacada do ano passado foi fake. Uma maneira de dizer elegantemente mentira, né? Mentira. Uma falsa notícia. Uma falsa notícia. Tem? Tem muito. O mundo está aí, parece que conduzido por fake news. Suspeita-se que a eleição presidencial dos Estados Unidos foi resultado de fake news. Robôs trabalhando para espalhar mentiras. Mentiras. E no Brasil também. Hoje as autoridades estão com medo de que o resultado das eleições deste ano 2018 seja um fruto de fake news. Invenção sobre invenção sobre invenção. Aliás, o povo usa o WhatsApp, usa o Facebook para replicar, replicar. Eles nem pensam, gente boa. Nem pensam. O jeito que recebe, mandam. Manda. Acha bonitinho, acha engraçadinho. É. E passa para frente. Fica mais atento, hein, gente boa. Isso acontece também na igreja? Jeremias. Não deveria. Mas sabe o que tem acontecido com certa frequência? É, varão. O cidadão vai lá, pega uma mensagem sua, de meia hora. Uma hora. Tira dez segundos do contexto e edita aquele negócio propositadamente e solta para denigrir, para macular. Ele está fazendo o jogo do diabo. A mentira tem procedência. Porque uma pessoa que pega-se intencionalmente para denigrir, ele não está fazendo a obra da graça, ministrando graça para ninguém. A intenção não é boa. A intenção não é boa. Então, há muitas pessoas hoje que elas não só passam adiante o que recebem, mas elas criam. A mentira. A mentira. Inventa a mentira. Ô, gente boa, você devia ficar fora dessa turma, hein? Ou você sabe quem é o pai da mentira? Qual que é ela? Sabe não? Sabe não? Lê sua Bíblia. É, a mentira, ela é devastadora, porque ela rouba do cidadão, do ser humano, aquilo que é mais precioso que ele tem, que é a sua honra, que é o seu nome. Mais do que dinheiro, mais do que qualquer outra coisa. Isso num ambiente de quem não teme a Deus, vamos dizer assim, já é muito ruim. Muito ruim. Mas num ambiente onde se declara cristão, temente a Deus. É muito nocivo. Um cristão vivendo nesse ambiente, dá umas dicas aí como é que eles comportam, mestre? Eu penso, pastor Jeremias, que a primeira coisa que ele comporta é, antes de você passar adiante uma informação que você recebe, checa, vai direto à fonte, vai direto à fonte. Se você, se trata de uma pessoa conhecida, liga para ela, fala, e aí fulano, estou vendo isso aqui, isso é assim mesmo? Procede isso aqui? Como é que é o contexto disso aqui? Por quê? Porque se a pessoa tem esse cuidado, ela está mostrando duas coisas. Primeiro, que ela valoriza a verdade. Segundo, que ela demonstra amor. A marca do cristão é o amor. O amor protege o próximo, em vez de expor o próximo. O amor encobre multidão de pecados, em vez de botar o ventilador na farofa e espalhar. Porque fake news é igual se o cara subir no alto de um monte, igual num saco de pena. Não recolhe mais depois. Negócio de farofa aí, gente, lembra macumba. Então o cara fica um macumbeiro de espalhar as coisas malignas a respeito do seu próximo. A palavra de Deus diz que a gente devia amar a verdade, não é isso? Amar a verdade. E a palavra de Deus é a verdade. E o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E Jesus Cristo é a verdade. Cristão. A Bíblia diz que a nossa palavra, ela precisa ter algumas peneiras, alguns crivos, né? Primeiro, é verdade? Pronto. Segundo. Aí dá uma paradinha nessa. Verdade, como é que você descobre que é verdade? Olha, muitas notícias que circulam, você devia perguntar na própria internet. É verdade ou é fake news? Um dia desse, Barão, eu recebi uma notícia que dizia que a Organização Mundial de Saúde mudou o paradigma. E que criança era até 18 anos. Aliás, isso era uma notícia antiga. Mudou. Uma médica falou comigo que antes era até 18 anos. Agora, criança é até 12 anos. A partir de 12 anos, o pediatra não pode atender. Mas o que eu fiquei contente é que jovem mudou de 18 para 68. Pronto. Eu falei, ô gente boa, sua vida foi revolucionada. Fake news. Fake news, claro. 60 anos, o cara já está na sustância da terceira idade. Primeira peneira é a verdade. Segunda peneira. Segunda peneira. Edifica. Pronto. Edifica. Edifica. O que eu estou passando para frente vai ajudar alguém? Vai abençoar, vai enriquecer. Vai enriquecer. Vai trazer glória para Jesus Cristo? Terceiro, é oportuno. É o momento certo. É a forma certa. É a dosagem certa. Isso vai ajudar alguém efetivamente. E a quarta peneira é, transmite graça. A pessoa que vai ouvir isso, ela vai se aproximar mais de Deus porque está escutando isso. Ela vai amar mais a pessoa do que vai escutar isso. Porque promover a desonra é fácil. Macular alguém é fácil. Destruir o caráter, o nome, a honra de alguém é fácil. Olha, com as notícias que você veicula, eleva as pessoas. Eleva as pessoas. Eleva as pessoas. Eu gosto muito de uma frase, pastor Jeremias, do que amigo. Amigo é aquele que confronta você em particular e defende você em público. Pronto. Esse é tão raro, hein, Varão? É, tão raro. É. Tão raro. Mas se você tem que falar alguma coisa de alguém, vai lá com ele, marca um encontro com ele, fala lá, fecha a porta. Ali se confronta com amor, mas com firmeza. Agora, não espalhe notícias, fake news, que foram criadas no laboratório do engano para macular a honra das pessoas. Isso entristece o coração de Deus, isso fere a comunhão e isso destrói relacionamentos. Olha, quando você tiver uma notícia sobre uma pessoa que você não gosta, e tem uns que você não gosta mesmo. e a notícia vem para denegrir aquela pessoa, não passe para frente. Não passe para frente. Mesmo que seja verdade, você é de Deus, não passe para frente. É a peneira, edifica? Edifica. Segundo, mesmo que seja importante espalhar aquela notícia, acalme-se. Vai orar um pouco? Passe nas quatro peneiras de novo. Você e eu estamos para ser sal da terra, luz do mundo e promover a glória de Deus. Mesmo notícias políticas, notícias da economia, a gente precisa ter mais cuidado. Espalhe a verdade, que é a verdade de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa você tem que espalhar sem moderação. Exatamente. E ser compassivo. Eu fico olhando a figura de Jesus com aquela mulher, pega em flagrante adultério e os acusadores estão prontos a apedrejá-la. Isso. Pronta a apedrejá-la. A apedrejá-la na mão direta. A apedrejá-la na mão direta. E Jesus, naquela conjuntura, ele não fez concessão ao pecado da mulher. Ele enfrentou os críticos da mulher com a verdade. E ele deu uma oportunidade àquela mulher de recomeçar a vida dela. Perdoa-lhe o seu pecado e dando a ela um novo futuro. Então, acho que esse é o nosso papel. É o papel de abençoador. É o papel de restaurador de relacionamentos quebrados e de ajudar as pessoas feridas a se levantarem. Olha, nesse ano de eleições, você acalme com o que você está compartilhando. Não passe para frente todo o filminho, todo o WhatsApp que você recebe e nem compartilhe sempre tudo que chega no seu Facebook. Você é de Deus. Você procure saber se é verdade. Se edifica. Se está na hora. E se a graça de Deus vai junto, igual nós conversamos aqui. Beleza? Setua uma bênção nesse ambiente de mentira e de destruição de caráter. Especialmente no meio da sua igreja e no meio da sua vida espiritual. Beleza? Ó, programa Sala de Prosa. Coisa boa, né? Uma conversa sempre boa e que a gente sempre aprende muito. Aqui, patrocinado e dirigido e orientado pela oitava igreja presoteriana de Belo Horizonte. Siga-nos nas redes sociais, numa parceria com, como você está vendo aí, Luz para o Caminho. Uma missão para levar a luz de Cristo a todos os povos. Um abraço, hein, gente boa. Fica com Deus. Legenda Adriana Zanotto